Terê-meu, mãeu, que sedia, que sedia, terê-meu Terê-meu, mãeu, que sedia, que sedia Terê-meu, mãeu, que sedia, que sedia, que sedia Terê-meu, mãeu, que sedia, que sedia Terê-meu, mãeu, mãeu, que sedia Tinha-bada-tinha-hay-ru-num-me-ri-anque-renha A-cha-me-re-abro-abro-abro-jina-nain-bint-te-re-te-re-bhum-mai-yum- Kaisé-di-ya-kaisé-di-ya-te-re-bhum- Tere-bhum-mai-yum- kaisé-di-ya-kaisé-di-ya-te-re-bhum- Toga-t 민h, t Halfbrough-at-t� truff-by-rha-tled-tah-tudy-ya-di-ya-di-ya-di-ya-ti-ya-ta-tah-tuh-tah T Ara Vero-bek-tah-tah Keb-seh aankhhi-tah- Fulhe se kari, tu mele jai kari Fulhe nao, mujh se fati cari bhi gia Arbala ke meri Kiyo salsinou, kiyo nejiju, jina bu raça me gai Kiyo ho gaya, tu bevapa, mujhko bata de vajin Kiyo salsinou, kiyo nejiju, jina bu raça me gai Kiyo salsinou, kiyo nejiju, jina bu raça me gai Kiyo salsinou, kiyo nejiju, jina bu raça me gai